Eu acredito nisso, pessoal, que o papo é infalível Minha namorada me traiu várias vezes e eu sempre te dopo Não quero ouvir mais o final da sua frase de perdedor, cara A pupunha leva ao anime Ou o anime leva a pupunha Ai, tomar no seu cu, Danilo Minha namorada me treva várias vezes Eu sempre perdoo ela Ai, mano Na Bíblia diz que devemos perdoar 70 vezes 7 Fico feliz por seguir a Bíblia Apesar dos acontecimentos Você é muito burro, né, campeão? Você é muito burro mesmo, hein, cara Olha só a lógica dele Na cabeça dele Perdoar o erro de outra pessoa É você se manter ali Se fudendo novamente Várias e várias vezes Irmão, você tá confundindo perdão com tortura Você é muito burro Você é muito imbecil, cara Que loucura Como você é burro, cara Você é um dos mais burros que já passaram por aqui O cara não sabe interpretar Exatamente por isso que eu estou chamando ele de burro Ô, seu idiota Deixa eu te falar uma coisa O perdão Ele, acima de tudo É coisa que só gente inteligente consegue fazer Por quê? Nenhuma pessoa que é burra Vai inaceitar a ideia De não perdoar a pessoa que te fez mal Sabe por quê? Porque isso traz amargura pro seu coração A questão de você conseguir E saber A arte de perdoar uma pessoa Quer dizer que você está bem consigo mesmo Simples assim Nunca significou que você tem que se manter ali Se fudendo Se torturando Aceitando o erro de outra pessoa na sua vida Que está acabando com a sua vida Isso não tem a ver com perdão Isso tem a ver com tortura É você se colocar na mesma situação decadente sempre Então o perdão, acima de tudo Ele é uma atitude de gente inteligente Você, como não sabe nem interpretar um texto E é muito burro É óbvio que você vai ser pra sempre um corno manso Mas Continua enviando aí pra gente as suas histórias Que é legal A gente gosta de dar risada de pessoas assim aqui, tá? É muito interessante